O AgroBite de agora tem o prazer de apresentar o jovem garanhão Blue Ray Pepe, um garanhão de pelagem cremela, campeão de vaquejada, já pontuado na BQM. O Blue Ray Pepe é um filho direto do grande Thunder Ray JR. Thunder Ray, um garanhão espetacular, filho direto do grande Celébito Eternal, genética, super produtora do estado do Rio Grande do Norte, vindo do Arsvon Pasto. Celébito Eternal, um filho direto do Thunder Chief na grande Bruna. O Thunder Ray é filho também da Xuxa Rojo. Xuxa Rojo, uma filha direta do Príncipe Rojo, em Mancha Irapalobá, irmã própria do grande Nighthide Rojo. A Xuxa Rojo, que é uma das maiores produtoras do quarto milho de vaquejada. Na linha materna, o Blue Ray Pepe é filho de ninguém mais nada menos do que a grande Ira Pepe Close, uma filha direta do grande Close Commander, que é produtora de vaquejada. A Ira Pepe Close é a mãe da grande campeã Ira Pepe Toro, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM. Além de ser filha do Close Commander, a Ira Pepe Close é filha também da Xuxa Skip, em Mãe, Dox Barra PH. A Ira Pepe Close é a mãe da Xuxa Rojo, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM. A Ira Pepe Close é a mãe da Xuxa Rojo, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM. A Ira Pepe Close é a mãe da Xuxa Rojo, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM. A Ira Pepe Close é a mãe da Xuxa Rojo, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM. A Ira Pepe Close é a mãe da Xuxa Rojo, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM. A Ira Pepe Close é a mãe da Xuxa Rojo, uma égua pontuada com mais de 78 pontos na BQM.